Eu vi que você está buscando pela internet um lugar no interior de São Paulo onde você possa andar a cavalo. Suzana, fala um pouquinho aí do seu espaço. Então, Jaibás, na verdade o nosso espaço fica aqui na região de Porto Feliz. E qual é a proposta? A gente tem um espaço onde une famílias, né? Um espaço de lazer, de prazer, de poder curtir um esporte como o hipismo, o cavalo em si como um animal espetacular, acho que em todos os sentidos e para todas as idades. Então, para o pessoal que é de São Paulo, a gente montou aqui esse nosso complexo para o pessoal vir para o interior, poder se divertir, ter um momento em família, onde a gente tem a pousada, o bistrô e a hípica. Como funciona? A hípica a gente tem como um centro de treinamento, onde o esporte foco principal é o hipismo. A gente fornece as aulas, proporciona as aulas de equitação com o nosso professor, o Edmilson. E além do esporte em si, com as aulas de equitação, onde a gente tem essa pista maravilhosa que o pessoal pode curtir, ter esse prazer, tanto para iniciante como para quem já monta, para quem já salta, enfim. A gente também proporciona a questão dos passeios, que é super interessante, onde a gente tem um percurso, tanto aqui dentro do nosso Aras, que é um espaço bem bacana, onde a gente também tem um passeio pela natureza. Passeio aí de uns 40 minutos, o pessoal faz em família, faz entre amigos, sempre com acompanhamento do treinador, sempre pensando na questão da segurança de todos também. Mas um momento de paz, de tranquilidade, de lazer, e eu falo que com muito amor, né? Os cavalos transmitem uma coisa tão boa para a gente, que é essa paz. E a questão também dessa conexão, né? Conexão com o animal, consigo mesmo. E esse espaço que pode proporcionar essa questão da natureza, do conhecimento, do relaxamento. Enfim, acho que é estar conectado com Deus também. Então fica aqui o nosso convite a todos, que venham conhecer, que venham apreciar, que venham prestigiar. A gente tem a parte da hospedagem, para quem quer ficar os fins de semana aqui com a gente. Mesmo durante a semana, agora na férias de julho, a gente está aberto também. E para quem quer vir só fazer um passeio, fazer uma aula, almoçar também, passar o dia, a gente funciona de terça a domingo, das 8 às 18 horas. Então a gente está super à disposição de receber todos aqui no nosso espaço, com muito amor e carinho. Você viu? Deu para entender? Que lugar maravilhoso. Vou deixar aqui alguns links e os contatos do Instagram, para que você faça uma visita no fim de semana ou durante a semana. Está a dar a dica?